Os moradores do município de Belo Monte estão ilhados. É que com as chuvas fortes, dois riachos transbordaram e invadiram as rodovias de acesso à cidade. A placa indica, saímos da cidade de Batalha, no sertão de Alagoas, em direção a Belo Monte. O único acesso é por esta estrada de terra, a rodovia AL-125, que liga as duas cidades e nunca foi pavimentada. Como está chovendo na região, o que não falta é lama e buraco. Quem trafega por aqui diariamente reclama. Os carros acabam rápido porque os pneus estouram, os buracos a gente fica sempre atolado e agora, nesse período de inverno, está muito difícil. Tem cuidado para causar acidente, ficar atolado, esse risco que a gente corre todo dia. São vários trechos assim, quase intransitáveis. Tem motorista que desiste e dá meia volta. Os condutores de van de transporte intermunicipal e os passageiros também sofrem com os buracos e a demora. Antes era 40 minutos, hoje é uma hora e meia. Os condutores de veículos pesados que fazem entregas de mercadorias da região também dirigem com dificuldade. Está muito difícil, não está passando nada. Estou voltando agora porque não estou conseguindo fazer a entrega. Até avistarmos a cidade de Belo Monte, na beira do São Francisco, a rodovia não tem um metro sequer de asfalto. A prefeitura municipal já doou esse projeto e já está entregue, protocolado na Secretaria de Transporte, faltando somente esse relatório ambiental, que está saindo entre 10 a 15 dias, para a gente só ficar esperando a licitação da obra, que segundo o governador, até agosto sai. Aqui se dá um encontro da rodovia L125, mostrada agora na reportagem, que liga o município de Batalha, Belo Monte, com outra rodovia estadual, que é a L225. Essa estrada aqui, que atravessa a cidade de Belo Monte, magiando o Rio São Francisco na direção do município de Pão de Açúcar, que fica mais adiante. É outra rodovia estadual que também não é asfaltada. Seguimos pela L225 na direção de Pão de Açúcar. Depois de quase um quilômetro, não conseguimos mais passar. O riacho Jacaré transbordou e invadiu a estrada. Só de moto dá para atravessar. O carro nem pensava, assim que entra e cai. Pegou até a estrada, mais longe, né? O acesso que é mais perto aqui, não tem. Fizemos o trajeto inverso, saindo da cidade de Pão de Açúcar até Belo Monte, pela mesma rodovia, a L225, beirando o Velho Chico. A estrada também está cheia de lama e buracos, o que torna trechos como este, de subida, mais difíceis. Três quilômetros depois, avistamos as águas do riacho dos Farias, atravessando a estrada com uma forte correnteza. Estes jovens arriscaram passar a pé. Mas para o rapaz da moto também foi fim da linha. Fagno mora em Pão de Açúcar, mas trabalha em Belo Monte. Ele registrou a cheia do riacho para chamar a atenção das autoridades sobre o problema. Não estão literalmente completamente ilhadas, porque tem um acesso fluvial pelo São Francisco. Vamos às explicações sobre a L125, que liga Belo Monte ao município de Batalha. A assessoria do DR disse que o projeto de pavimentação de 30 quilômetros de rodovia está pronto e deve entrar em fase de licitação ainda esse semestre, mas não há previsão para essa obra começar. Já sobre o projeto para asfaltar a L225, o superintendente de obras do DR disse que está licitando e que a empresa contratada aguarda o cronograma do Estado para dar início a essas obras que, segundo ele, devem acontecer nos próximos meses. Já a informação da assessoria do gabinete civil é de que o governo do Estado ainda aguarda a liberação de uma verba federal para, aí sim, começar o serviço. A prefeitura de Belo Monte disse que um barco está fazendo o transporte dos alunos que estudam fora da cidade e de quem precisa de atendimento médico. Ainda de acordo com a prefeitura, o restante da população utiliza o barco por conta própria.